Lucas Rodrigues Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não te esqueço Eu vou te esperar, passe o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Porque eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi, nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não te esqueço Eu vou te esperar Eu vou te esperar Passe o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Porque eu te mereço Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Amor, te quero sim Amor, te quero sim Amor, te quero sim